No sábado, o Hernani marcou para o Flamengo e Rodrigo empatou para o Goiás. Final 1x1 no Maracanã. Bahia e Atlético Mineiro não balançaram as redes na Arena Fonte Nova. Assim como o Português e Curitiba, o Canindé. No domingo, o Cruzeiro abriu o placar com Borges e ampliou com William. Ricardo Goulart também deixou dele e fechou a vitória por 3x0 sobre o Grêmio no Mineirão. Em Caxias, Jorge Henrique marcou para o Internacional. Dória empatou para o Botafogo e Jackson deu a vitória ao time gaúcho por 2x1. Em Campinas, o Vitória marcou com Renato Cajá, Ayrton e Dinei. Todos no primeiro tempo e bateu a Ponte Preta por 3x0. Outro 3x0 no Durival de Brito. O Atlético Paranaense abriu o placar com Marcelo. Depois de cabeça, Luiz Alberto ampliou e Ederson fechou a vitória sobre o São Paulo. No Maracanã, o Santos saiu na frente com Bruno Pérez e Gustavo Henrique de cabeça. O Vasco reagiu e buscou o empate com Edmilson e André, 2x2. Em Araraquara, Alexandre Pato marcou de pênalti e deu a vitória por 1x0 para o Corinthians sobre o Fluminense. O Elton Paulista marcou para o Criciúma na Arena Pernambuco, que venceu o Náutico por 1x0. Música 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 Tchau, tchau.